Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? A cada vídeo que lançamos por aqui nós recebemos uma enxurrada de perguntas. Então, entre outras coisas, hoje nós vamos responder sobre os futuros lançamentos da editora HarperCollins Brasil e também sobre algumas coisas que Tolkien não falou muito em suas histórias. Legendas por TIAGO ANDERSON Como vocês sabem, nós estamos aproveitando essas últimas semanas para encorpar a nossa playlist de Tira Dúvidas aqui do canal. Não adianta nós ficarmos só do lado de cada vídeo sem promover essa interação maior com vocês que estão aí do outro lado. Mas antes de começar, já dá aquele like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora já se inscreve aqui no canal, clica no botão vermelho do YouTube e também assine as notificações clicando no sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. E fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao nosso canal aqui no algoritmo do YouTube. Como sempre, nós não fazemos distinção entre perguntas. Vamos responder desde as perguntas mais simples até aquelas mais complexas. Muitas dessas perguntas já foram respondidas individualmente, mas justamente pelo fato delas poderem ser o questionamento de muitas outras pessoas, assim em vídeo nós podemos universalizar as respostas. Além disso, nós podemos até aprofundar mais em relação àquilo que já foi respondido nos comentários aqui do YouTube. E como sempre, nós tentamos reunir perguntas mais ou menos conexas. E na descrição do vídeo aqui embaixo nós colocamos os temas abordados. A pergunta aí do Samuel L. Que bacana, Tolkien Talk sempre relatando muito bem as notícias que temos, e de uma maneira bastante rápida. Agora uma pergunta para vocês do TT. Amigos, gostariam que as edições de O Senhor dos Anéis da HCB viessem com as ilustrações do Alan Lee, como os filhos de Húrin e possivelmente Beren e Lúthien? Obrigado pelas notícias. Obrigado aí ao Samuel pela pergunta sobre Alan Lee e as edições ilustradas de Tolkien, especialmente O Senhor dos Anéis. Existe até uma versão ultra bonita e completa que foi lançada para comemorar os 60 anos de lançamento de O Senhor dos Anéis. E essa edição foi completamente ilustrada pelo Alan Lee. E essa edição é a que está com o texto mais atualizado entre as edições britânicas. Ela está até mais atualizada do que a mesma edição de 60 anos, só que aquela dividida dentro do box, com os três volumes de O Senhor dos Anéis com mais o Reader's Companion. Esse volume único foi todo ilustrado por Alan Lee, que parece que vem se firmando como o ilustrador oficial dos últimos lançamentos de Tolkien. Ele ilustrou, por exemplo, os filhos de Húrin, o Beren e Lúthien, e também vai ilustrar o A Queda de Gondolin. Para saber mais sobre ele, vejam lá o TT número 37, que é sobre os artistas que já ilustraram Tolkien. A tendência é que realmente as edições da HarperCollins Brasil para esses três livros sejam bem parecidas com as edições britânicas, incluindo as ilustrações de Alan Lee. Sobre uma edição específica de O Senhor dos Anéis com as artes dele, também é até possível que aconteça, pois a editora pretende lançar várias versões dos livros, incluindo formatos especiais, limitados e comemorativos. Talvez isso não ocorra logo de cara, mas no futuro pode acontecer. A pergunta aí do Henrique Matheus Silva Lima. Será que teremos o The Lord of the Rings A Reader's Companion? Estou louco para ver esse livro. Obrigado ao Henrique Matheus pela pergunta. Para quem não conhece, o The Lord of the Rings A Reader's Companion é O Senhor dos Anéis anotado. É um excelente livro para acompanhar a leitura. Ele foi feito pelos dois ultracompetentes Tolkienistas que eu já citei várias vezes aqui no canal, Wayne de Raymond e Christina Skoll. Entre outras coisas, esse livro contém as excelentes explicações do casal nas passagens mais importantes da história, inclusive fazendo ligações com outras obras. Ele inclui também aquele Guia para os Nomes em O Senhor dos Anéis, que foi um guia feito pelo próprio Tolkien para auxiliar os tradutores do mundo todo. Tem também aquela parte não publicada da carta número 131 de Tolkien, que é uma das cartas mais importantes, sobre a qual nós já falamos lá no TT número 46. É um livro cheio de referências importantes e explicações que vão direto na fonte, pois os autores estudaram em cima dos papéis originais de Tolkien. Por exemplo, eles buscam até no Skime, que foi um esquema que Tolkien fez, uma espécie de roteiro, para auxiliá-lo na hora de escrever o livro. Esse livro é obrigatório para um estudo sério de O Senhor dos Anéis. Como o TT tem a função também de fazer aquela ponte de ligação entre os leitores e a editora, esse é um livro que nós ainda vamos conversar com a editora HarperCollins Brasil para ver a possibilidade dele ser lançado em português. Pergunta do César Boanerges. Muito bom! Alguma chance de relançarem a biografia oficial de Humphrey Carpenter? Obrigado ao César pela pergunta! Como já foi revelado lá no TT número 224, que foi a cobertura do evento de lançamento da editora HarperCollins Brasil, eles já confirmaram que a biografia oficial de Tolkien, escrita por Humphrey Carpenter, será lançada aqui no Brasil. Ou melhor, será relançada. As expectativas sobre esse livro são enormes. Afinal de contas, ele só foi lançado aqui em 1992. E depois disso ele nunca mais voltou para as prateleiras. Para quem não sabe, o autor Humphrey Carpenter não apenas teve acesso aos papéis originais de Tolkien em toda a documentação, como ele foi conhecer o próprio Tolkien pessoalmente. É uma biografia feita a partir de fontes primárias, por isso que ela é tão importante, ao contrário daquela outra O Senhor da Fantasia. Nós até já fizemos, há um certo tempo, um abaixo-assinado para convencer as editoras a relançarem esse livro. Para saber mais sobre ele, confiram lá o TT número 109. Pergunta do Diego Orticelli. Opa! Boa tarde! Eu tenho uma dúvida. Eu ainda não possuo os livros da trilogia Senhor dos Anéis. Porém, já li o Silmarillion, Hobbit e os Filhos de Húrin. Então, gostaria de saber se compensa eu comprar a trilogia agora, que está em promoção, ou espero uma nova versão da HC. Obrigado ao Diego pela pergunta. Considerando-se que os planos da editora HarperCollins Brasil são de começar a relançar esses livros já no próximo ano, eu esperaria. Até porque eles serão retraduzidos e terão os seus equívocos e as omissões corrigidos. Como sabemos, a edição atual está muito defasada, pois ela foi feita a partir de uma edição britânica de 1991. Eu acho que vale a pena ter um pouquinho mais de paciência e não gastar esse dinheiro agora. A não ser, claro, que apareça uma promoção muito boa e que realmente compense o investimento. E isso é até bem provável de acontecer, porque as livrarias vão querer se livrar dos estoques. Outra coisa é que, no futuro, essas edições mais antigas, quem sabe elas poderão ser valiosas para os colecionadores. Foi mais ou menos o que aconteceu com os livros da arte nova. Tem gente que gosta de colecionar tudo quanto a edição que sai. A perguntinha aí é da Andrea Amorim. Existe um conto sobre a história de Faramir e Eowyn. Adoraria saber um pouco mais sobre a história dos dois após o casamento. Obrigado à Andrea pela pergunta. Olha, infelizmente não existe um conto só sobre Faramir e Eowyn. O que sabemos vem lá dos apêndices de O Senhor dos Anéis e também de uma ou outra informação encontrada lá nas cartas de Tolkien. Nós já temos um vídeo aqui sobre o Faramir, que é o TT nº 143. E sobre a Eowyn, nós já temos o TT nº 218, feito pela nossa querida Lady Big House. Basicamente, Faramir se torna regente de Gondor e participa da coroação do Rei Elessar. Mas então o Rei Elessar o nomeia Príncipe de Ithilien, então Faramir vai morar com Eowyn lá naquela região. Nessa posição, Faramir é um dos principais comandantes do Rei, e seu dever era guardar e manter as fronteiras mais orientais de Gondor. Faramir e Eowyn se estabelecem em Emin Arnen, que é uma cadeia de montanhas com vistas para Minas Tirith. E Faramir se tornou o Senhor de Emin Arnen. Música Ele e Eowyn tiveram pelo menos um filho, chamado Elboron. Esse nome só consta lá na série A História da Terra-média, no volume 12, The People of Middle-earth. Elboron sucedeu ao pai como regente e príncipe de Ithilien quando Faramir faleceu com 120 anos de idade, em 82 da Quarta Era. Eowyn ficou conhecido como a Senhora de Ithilien, mas a data de sua morte é desconhecida. O neto dela e de Faramir, Barahir, não confundir aqui com o Barahir, pai de Beren lá da Primeira Era, foi o responsável por registrar o conto de Aragorn e Arwen em algum ponto lá do segundo século da Quarta Era. Esse conto eventualmente entrou para o Livro Vermelho do Marco Ocidental. A pergunta do Blaze of Glory. Será que existia essas escolas entre os outros povos, anões, homens médios, etc? Obrigado ao Blaze of Glory pela pergunta! Esse questionamento dele foi feito lá no TT nº 217, onde nós falamos sobre a escola dos sábios da tradição élfica, os Lambengolmor. Essa escola dos eruditos dos Noldor foi criada por Feanor e levada adiante por Rúmel de Tyrion e por Pengoloth de Gondolin. Tolkien não elaborou muito sobre essas escolas, mas nós temos alguns pequenos indícios e às vezes até mais elementos que levam a entender que houve vários tipos de escolas. Só lembrando que os Lambengolmor eram os mestres linguistas e da história dos Elfos. Em Eregion, na Segunda Era, nós tivemos também entre os Doldor os Gwyth e Myrdain. Era o povo dos Joalheiros, cujo líder era Celebrimbor, o neto de Feanor. Eles fizeram os Anéis de Poder, como nós já falamos lá no TT nº 50. Voltando mais ainda no tempo, nós podemos relembrar do ferreiro-anão Telchar, sobre cujas obras nós já contamos lá no TT nº 72. É possível que ele também fizesse parte de um grupo de ferreiros-anões, pois ele tinha um mestre chamado Gamil-Zirach, o Velho. Ambos eram anões de Nogrod, e os ferreiros de lá fizeram muita fama. É possível que houvesse ali também uma escola de ferreiros, embora não se tenha nada escrito sobre isso. Para citar então uma possível escola entre os homens, vamos dar uma avançada no tempo até a Terceira Era, em Gondor. Vamos relembrar que em Eithilien, Faramir deu para Sam e Frodo cajados com algumas propriedades especiais. Segundo ele, eram usados pelos homens que viviam lá nas Montanhas Brancas, e eram feitos a partir da madeira de uma árvore muito apreciada em Gondor, chamada Lebethran. Como falamos lá no TT nº 230, a coroa de Gondor estava guardada num cofre dessa madeira quando foi feita a coroação de Aragorn. Pois bem, Faramir afirma que os cajados foram feitos pelos artesãos de Gondor, e a eles foi conferido um poder de encontrar e retornar. Portanto, não eram cajados comuns. Para se fazerem instrumentos assim, o conhecimento só podia ser passado a partir de uma tradição. E como é dito que os artesãos gondorianos sabiam fazer isso, é bem possível que eles também fizessem parte de um tipo de escola com conhecimentos especiais. Pergunta de Shen Marques. E outra coisa, podemos especular que existiam outros seres em terras não exploradas em Arda, desconhecidas dos homens e elfos? Obrigado a Shen Marques pela pergunta. Com certeza, nós temos que lembrar que até mesmo nas entranhas da Terra havia criaturas desconhecidas até pelo próprio Sauron. Além disso, o teatro dos acontecimentos é o noroeste da Terra-média, como o próprio Tolkien bem pontuou em várias de suas cartas. Ainda havia muito terreno inexplorado para o nordeste, o leste, o sudeste e toda aquela parte que não aparece nos mapas que conhecemos. Assim, conforme a Segunda Era avança, temos um grande reino e teocracia maligna, pois Sauron é também o deus de seus escravos, crescendo na Terra-média. No oeste, na verdade, o noroeste é a única parte claramente contemplada nestes contos. Situam-se os precários refúgios dos elfos, enquanto os homens naquelas partes permanecem mais ou menos incorruptos, ainda que ignorantes. De fato, a melhor e mais nobre espécie de homens é aquela aparentada daqueles que partiram para Númenor, mas permanece em um simples estado homérico de vida patriarcal e tribal. Nórdica não, por favor! Uma palavra pela qual pessoalmente tenho aversão. Está associada, apesar de ser de origem francesa, com teorias racistas. Geograficamente, setentrional em geral é melhor, mas uma análise mostrará que mesmo essa palavra é inaplicável, geográfica ou espiritualmente à Terra-média. Esta é uma palavra antiga, não inventada por mim, como a referência a um dicionário como Charter Oxford mostrará. Significava as terras habitáveis de nosso mundo, situadas no meio do oceano circundante. A ação da história acontece no noroeste da Terra-média, equivalente em latitude às regiões costeiras da Europa e às costas setentrionais do Mediterrâneo. Existem outras cartas, mas essas já ilustram bem que aqueles fatos e acontecimentos que nós vemos acontecem realmente no noroeste da Terra-média. Então é isso, pessoal. Vamos seguindo nesses Tira-Dúvidas para incentivar vocês a participarem aí nos comentários e assim aumentar a nossa interação. Eu quero agradecer demais aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o canal. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixe o seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. E quem esqueceu de clicar no sininho, clica nele aqui e ative as notificações. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!